Música 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 Põe na sua primeira mirada Música 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 Entregando para baida Bom dia, bom dia. Olá, Maria. Ah, muito obrigada. Qual que é o seu nome, gatinha? Tadrón. Vamos fazer um recadinho para sua mãe colocar no cartão? A gente tem umas entregas que a gente faz com o seu pai na guarda da pessoa. Bem caprichosa você, hein? Obrigada. Pronto, gatinha. Certo? Imagina. Tchau, tchau. A senhora é o Lucas. É uma entrega especial para a senhora, por causa da filha amada. A senhora é o Lucas. Opa! 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 Ai, que porra! A cara dela, né? É. Ojo de quebrada com esse mochinho de bruxo de pepão. Opa! 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 O Rafael mandou para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Feliz dia das mães. Um bom domingo, tá? Obrigada. Tchau, tchau.